Olá, muito bom dia para vocês, 6 horas em ponto. Eu já estou aqui para trazer muita informação nessa quinta-feira, 15 de agosto de 2019. Olha, eu começo já com imagens ao vivo lá da rua João Valério, no Vieira Alves, ali no conjunto da zona centro-sul da capital. É que hoje vai haver aí a interdição para obras na rua João Valério. Então daqui a pouquinho essa rua vai estar totalmente fechada, né? A Bárbara Mitoso vai entrar ao vivo do local, falando aí com representantes do Manaus Trans para informar os motoristas que já devem pensar em rotas alternativas nesse momento, né? Porque a rua João Valério vai permanecer aí um tempo totalmente interditada para obras. A gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho, por enquanto o tráfego continua normal, né? Essa é Constantino, fica ali pertinho da João Valério. Mas a gente vai mostrar já já exatamente o trecho da João Valério lá no Vieira Alves, em que vai haver interdição hoje, viu? Então motoristas que passam pela João Valério, já pensem aí em rotas alternativas para essa quinta-feira, porque daqui a pouquinho a gente entra com a Bárbara ao vivo, o pessoal do Manaus Trans já por lá, para a gente informar como é que vai ser essa interdição no decorrer do dia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre essa interdição e eu já começo com os destaques do que foi notícia na madrugada, nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Vamos ver. Justiça com as próprias mãos. Na zona norte da capital, dois assaltantes são linchados. A dupla cometia roubos na região quando foi perseguida e morta pela população. Eles pularam o muro e algumas pessoas conseguiram pular o muro e pegar ele. A gente ficou vendo de longe e todo mundo foi se saindo, né? A zona sul volta a ser cenário de violência. Ontem, bandidos trocaram tiros com a polícia e um deles terminou morto. O grupo pretendia atacar integrantes de uma facção rival. Os bandidos estavam dentro de um carro e tentaram fugir na contramão. Quando chegou nesse trecho, perderam o controle do veículo e quase caíram dentro do Igarapé. Eles não pararam por aí, saíram do carro e iniciaram um tiroteio contra a guarnição da ROCAM, que revidou o ataque. E a violência não para por aí. Ontem à noite, bandidos invadiram uma academia no Conjunto Francisca Mendes, zona norte, e fizeram alunos e funcionários reféns. O proprietário reagiu e foi esfaqueado. Reagimos lá, o pessoal reagiu. Pegaram ele lá na rua, lá um dos elementos. Deram uma boa massagem nele, né? Pegaram ele com a arma. Tribunal de Contas do Estado julga irregular as contas do ex-prefeito de Alvarães, Mário Litaife. Ele deve devolver aos cofres públicos quase 2 milhões de reais. Materiais hospitalares são descartados irregularmente em terreno no Puraquecuara, na Zona Leste. Um problema de saúde pública. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, todo o material descartado veio do município de Manaquiri. A maioria dos medicamentos estão vencidos desde 2017. E o zoológico do Tropical Hotel vai encerrar as atividades depois que houver destinação dos mais de 200 animais. E se muito mais você vê agora no 6 Horas Notícias, que já começa falando sobre crimes ambientais, gravíssimos inclusive, que continuam acontecendo aqui na nossa cidade. Como nós mostramos aí nos destaques, materiais hospitalares foram descartados de maneira irregular em um terreno lá no Puraquecuara, bairro da Zona Leste da capital. A delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente é quem vai investigar esse caso, que põe em risco a saúde pública. Vamos ver na reportagem. No local, tinham remédios vencidos, seringas usadas e tubos de sangue, produtos comuns utilizados em hospitais e laboratórios clínicos. O material foi descartado neste terreno, que fica atrás desta área de mata, próxima à avenida Oitis, no Puraquecuara. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, todo o material descartado veio do município de Manaquiri. A maioria dos medicamentos estão vencidos desde 2017. A prova estava nas etiquetas dos medicamentos e foi o que chamou a atenção dos agentes da SEMAS, que estiveram no local depois da denúncia. Segundo as etiquetas, os produtos pertenciam ao grupo de endemias e a uma drogaria da cidade. O descarte incorreto de produtos hospitalares em lugares como este configura crime ambiental. O proprietário do terreno será notificado para que o lixo seja retirado. O responsável acha que fica muito mais fácil você depositar em uma área mais escondida e que os órgãos de fiscalização não vão conseguir identificar quem está fazendo esse descarte. Em junho deste ano, moradores do bairro São José II registraram descartes em uma via pública, materiais hospitalares com datas de validade vencida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no primeiro semestre deste ano foram registrados 120 casos de crime ambiental. A gente espera aí que os responsáveis possam ser punidos, né? Agora, o Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregular as contas do ex-prefeito de Alvarães, o Mário Litaife. Essas contas são referentes ao exercício de 2013. Eu vou agora ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai falar sobre esse caso do ex-prefeito na sua primeira participação de hoje. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que nos assiste na manhã desta quinta-feira. É isso mesmo, Mariana! O Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregular as contas da Prefeitura. Isso no exercício de 2013, viu, Mariana? Entre as irregularidades estão aí a falta de transparência com o cidadão e também algumas contas com relação à saúde, questões da saúde, né? A forma com que foi usado esse dinheiro. E aí o que acontece? O tribunal, ele condenou aí o ex-prefeito, o Mário Thomas, para poder devolver 1 milhão e 800 reais aos cofres públicos, né, Mariana? Isso da Prefeitura lá de Alvarães, né, no interior do Amazonas. Ele tem 30 dias aí para tentar recorrer, né, a essa decisão do Tribunal de Contas, mas vamos acompanhar, inclusive, aí, né, Mariana, as informações atualizadas, se ele vai recorrer, como é que vai acontecer toda essa situação. Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Ele não aplicou, na verdade, aí, os recursos do Fundo Municipal da Saúde, né, não fazia aí os trabalhos no site da transparência, como a Bárbara Mitoso falou aí para a gente, e vai ter que devolver, sim, se for ocupado, quase 2 milhões de reais para os cofres públicos. E olha só, gente, o Instituto de Cirurgiões aqui do Amazonas, o ICEA, anunciou que o governo do Amazonas quitou aí os pagamentos em atraso referentes ao ano de 2019. Bora com o Valdir Adriano, na tela do 6 Horas, que traz mais informações para a gente. Valdir. Exatamente. A confirmação partiu do próprio Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas, o ICEA, que confirmou, a partir de nota, que não existe mais qualquer tipo de pendência do governo do Estado do Amazonas com a saúde pública do Estado, inclusive com os cirurgiões, que estavam suspensos aí as atividades em algumas unidades, como SPAs e também as UPAs, as unidades de pronto atendimento. Na última sexta-feira, dia 8, o ICEA confirmou que o governo do Estado honrou com o pagamento referente ao mês de maio. Só que na segunda-feira, no dia 12, houve uma duplicidade desse mesmo valor. Por conta disso, o próprio presidente do ICEA procurou o secretário de Fazenda para esclarecer esse equívoco por parte do governo. E aí ele resolveu, os dois, tanto o secretário quanto o presidente do ICEA, decidiram por considerar esse valor pago duplicado como o valor referente ao mês de junho de 2019. Ou seja, não existe mais qualquer pendência do governo do Amazonas da atual gestão com os cirurgiões que prestam serviços nas unidades de saúde aqui da capital. Ou seja, todo o serviço, a partir de agora, já está normalizado. Volto com você ao estúdio. Que bom, Valdir. Obrigada pelas informações. Ontem aqui, no Seis Horas, a gente falou sobre o caso do estudante que teria ameaçado um professor por conta de uma nota baixa. Esse aluno ontem veio aqui na emissora e conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ver. A confusão começou depois que um professor da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas disse a polícia ter sido ameaçado por um estudante. A conversa entre os dois ficou registrada em uma troca de mensagens. Nesse trecho, o aluno afirma estar armado, mas diz que a mensagem foi mal interpretada pelo professor. Não teve ameaça com arma, não tenho arma, não uso arma, não sei nem manusear uma arma. Apesar da justificativa, o professor denunciou o aluno por ameaça. O docente afirma haver provas suficientes de que o universitário estava armado dentro da unidade. O professor diz ainda que o motivo do ataque seria uma nota baixa na disciplina ministrada por ele. O estudante não concorda com as informações veiculadas e explica o verdadeiro motivo de ter procurado o professor orientador da disciplina. Eu estou pedindo a minha nota, não estou pedindo nada de mais. Houve uma fraude na prova realizada dentro da Escola de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas. Por meio de nota, a UEA informou que tomou ciência do suposto ato delituoso e orientou a direção da escola a proceder o boletim de ocorrência no primeiro distrito integrado de polícia. A polícia civil diz que as apurações sobre o caso estão em andamento e que não pode repassar informações para não atrapalhar as investigações. Olha, agora eu vou lá para a Zona Norte de Manaus porque teve violência por lá, viu? Dois assaltantes foram linchados ontem à noite no Monte das Oliveiras, bairro da Zona Norte. Essa dupla cometia roubos na região quando foi perseguida e morta pela própria população. Veja na reportagem. Estes vídeos mostram o momento da remoção dos corpos de dois homens suspeitos de assalto. A população comemora a morte deles. Os criminosos tinham acabado de cometer diversos arrastões aqui no bairro Monte das Oliveiras. A população revoltada começou a perseguir os criminosos, que ainda tentaram fugir aqui pelo cruzamento da rua 25 com a rua Coletora Norte Sul. Vendo-se encurralados, os bandidos tentaram fugir para dentro deste terreno. Mas foi lá dentro que os justiceiros terminaram de matá-los. No lugar, as manchas de sangue mostram a violência do ataque da população revoltada. Eles pularam o muro e algumas pessoas conseguiram pular o muro e pegar ele. E foi quando muitas pessoas se afastaram, né? Porque não queriam estar ali naquela cena de flagrante. E como é que foi mais ou menos? Houve muito grito lá para dentro? Houve, porque onde mataram eles era muito mais longe. Então, tipo, a gente ficou vendo de longe e todo mundo foi se saindo, né? Esta moradora revela que roubos são comuns no bairro e que a falta de iluminação também facilita a ação dos bandidos. É assalto aqui 24 horas aqui e o pessoal é com faca, é com qualquer coisa, o pessoal passa aqui nessa principal aqui, ó. Quando vem aí de noite, fica o pessoal aqui nessa principal aqui esperando os outros passarem. E não tem uma luz no porte, ó. Tudo escuro, como vocês estão vendo aqui, né? Não tem uma segurança, não tem nada. Os justiceiros não foram identificados pela polícia. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Os corpos dos dois homens aguardam identificação no Instituto Médico Legal. Olha, a gente chama a atenção, aí a moradora mostrou como é que está a situação aí da rua escura, o que realmente facilita a ação dos bandidos, né? Então a gente chama a atenção aí, Manaus Luz ou Amazonas Energia, quem que é responsável por pôr a luz nos postos é a Manaus Luz, não é isso, produção? É a Manaus Luz. Então a gente chama a atenção aí lá no Monte das Oliveiras, né? Para dar uma passadinha por lá, para iluminar aí essa área. Olha, a gente sempre pede aqui para as pessoas não reagirem, só que a população está cansada. Todos os dias a gente mostra aqui no Seis Horas Notícias noites violentas na cidade de Manaus. As pessoas chegam em casa do trabalho, chegam da faculdade, não conseguem descansar, não conseguem ter paz, porque esses bandidos vêm fazendo arrastões, assaltando, atirando, né? Tiroteios são vistos constantemente, aí todo dia a gente tem mostrado isso nas madrugadas. E aí a população revoltada, né? Não tinha a polícia lá na hora. Eles mesmos fizeram, abre aspas aí, justiça com as próprias mãos, né? Pegaram aí esses bandidos e mataram para parar de atordoar as pessoas. Bandidos que roubam e matam por uma porção de droga, por qualquer coisa. Então a população está cansada, né? Olha só a situação dessa rua, né? A gente pede para a Semif, também Secretaria de Infraestrutura, dar uma passadinha por lá no Monte das Oliveiras. Olha só, as pessoas pagam impostos, as pessoas não podem viver de uma maneira como essa aí, ó. Não dá nem para andar numa rua dessa. Imagina passar um carro, uma ambulância, um caminhão de lixo. É muito complicado, né? A pessoa perde a cidadania e paga seus impostos em dias e não tem aí uma contrapartida do poder público. Então a gente deixa o recado também, inclusive para a polícia, para intensificar as rondas nesses locais. A violência não para por aí não, meu povo. Ontem à noite os bandidos invadiram uma academia lá no Francisca Mendes, também na Zona Norte de Manaus. E olha, eles fizeram alunos e funcionários reféns. O proprietário reagiu e foi esfaqueado. Um dos criminosos foi imobilizado e espancado novamente pela população. Rodo o VT. Este homem foi esfaqueado nas costas ao reagir a um assalto na própria academia. Quando eu saí na lateral, que eu já me dedicaram com eles saindo comigo. Então quando eles saíram comigo, eles começaram a vir para cima de mim numa agressão, num susto. E eu também, os alunos se meteram, acabaram que eles fugiram e um ficou. E não sei o que aconteceu com esse aluno que ficou realmente, porque nessa hora eu senti que eu fui acertado por trás e fui pronto socorro. A academia estava lotada quando os assaltantes chegaram. Com uma arma caseira e facas, eles renderam funcionários e também os alunos. Só que o que eles não contavam é que o proprietário daqui fosse reagir e imobilizar um dos assaltantes. A ação ganhou o apoio dos demais usuários da academia, que espancaram o suspeito com vários objetos. Reagimos lá, o pessoal reagiu. Pegaram ele lá na rua, lá um dos elementos. Deram uma boa massagem nele. Pegaram ele com a arma. A agressão foi tamanha que Charles Júnior da Silva Araújo, de 26 anos, precisou ser internado no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Os comparsas dele conseguiram fugir com alguns pertences das vítimas. O caso foi registrado nesta delegacia da Zona Norte de Manaus. Pessoa na academia, treinando, malhando ali, se exercitando, cuidando da saúde. Aí vem os bandidos aí para fazer mais um arrastão. Está complicada a segurança na nossa cidade. Eu vou lá para João Valério agora, ao vivo. Bota a Bárbara Mitoso para mim aqui na tela dos 6 horas para mostrar e para trazer informações sobre essa interdição. Bárbara, como é que vai acontecer isso hoje? Olha só, Mariana, começa hoje a interdição da Avenida João Valério, no trecho entre Djalma e Constantino Nery. Hoje nós estamos aqui para acompanhar, estamos com o chefe de divisão da Zona Norte, do IMMU, né, o Eduardo Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre como que vai funcionar essa interdição, viu, Mariana? Que começa às 9 horas da manhã, não é isso? Isso, bom dia a todos. Venho a informar que a interdição, ela está prevista para iniciar a partir das 9 horas. O trecho a ser interditado é a João Valério entre a Djalma Batista e a Constantino Nery. E equipes da Seminf, do IMMU, Gestão de Trânsito e Transporte, estarão no local para iniciar essa intervenção viária no local aqui. Informo ainda que os condutores que transitam pela João Valério no sentido Zona Oeste, eles deverão acessar a Avenida de Djalma Batista, sentido Boulevard. E a partir do Boulevard, ele tem duas opções para acessar a Zona Oeste, seguindo a Avenida Brasil ou acessando novamente a Constantino Nery e fazendo retorno no Parque dos Bilhares e a partir daí acessa a Avenida São Jorge. E quanto tempo deve ficar interditado aqui esse trecho? Esse trecho, ele vai ficar interditado de acordo com o cronograma das obras. A nossa parte é intervenção viária, ela será feita a partir de hoje, a partir das 9 horas, iniciaremos. E devido, conforme ao andamento da obra, é que vai avançando as intervenções ao redor do complexo. E aqui só vai poder acessar quem é morador, quem trabalha nesse trecho, é isso? Sim. Esse acesso da João Valério, que compreende entre a Djalma Batista e a Constantino Nery, somente acesso local. E para quem depende aí do transporte público que passa por esse trecho, como é que vai funcionar? Os coletivos que transitam por aqui serão desviados para a Djalma Batista, eles acessam a Boulevard Álvaro Maia e acessam a Constantino Nery. A partir da Constantino Nery, o trajeto segue normal dos coletivos. Vocês vão estar direcionando as pessoas, tanto no trecho ali da Djalma, quanto aqui também na Constantino, para poder fluir com o trânsito, né? Sim. Agentes de trânsito estarão nos locais onde haverá a intervenção, para que os mesmos orientem os condutores e causem um impacto o menor possível à população que transita pelo local. Ok. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, olha só, Mariana. Para quem passa por aqui, pela Avenida João Valério, entre a Djalma Batista e a Constantino Nery, já fica essa dica, né? Vai ser interditada a partir das 9 horas da manhã. Já tem que passar direto aí pela Djalma para poder acessar aí a Constantino Nery, né? Então é bom ficar atento, viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara. Obrigada aí ao representante do IMMU com a gente ao vivo. Bota para mim de novo as imagens, segura as imagens ao vivo lá da Avenida João Valério para mim. Olha só, essa rua aí, é exatamente aquele trecho, ela tem uma mão só de quem venda a Djalma Batista, dobra nela para ter acesso a Constantino Nery, ela dá acesso ao São Jorge também. Então está aí a partir das 9 horas da manhã, os motoristas não vão mais poder passar por esse trecho aí da rua João Valério, que dá acesso a Constantino Nery e também ao São Jorge, né? A interdição por conta das obras aí, a gente já vê aí os tapumes aí, né? Os caminhões de obras já posicionados. Então, motorista, a partir das 9 da manhã, não vai dar, não vai ser possível passar aí por esse trecho da rua João Valério, que dá acesso a Constantino Nery e também ao São Jorge, tá bom? Então está aí, está dada a orientação. Agora bota o telefone na tela para mim, Rayan, para eu chamar os meus telespectadores, para mandar as fotos para a gente, pessoal dos bairros aí. Quero saber seu nome, quero saber de que bairro você está assistindo a gente, de qual município do interior do Amazonas você está ligadinho aí no 6 Horas Notícias? O telefone está aí na tela, viu? É o 993276649, 993276649. No próximo bloco eu já vou mostrar quem é que está comigo aí hoje, nessa quinta-feira. Mostra o teu café da manhã para mim, para dar aquela invejinha branca, tá bom? Daqui a pouco eu mostro. Agora são 6 horas e 21 minutos. Não sai daí não que a gente volta já. Não sai daí não que a gente volta já. Não sai daí não que a gente volta já. Não sai daí não que a gente volta já. Não sai daí não que a gente volta já. Não sai daí não que a gente volta já. Não sai daí não que a gente volta já.